O Brasil abre as portas para se tornar exportador de caças. As aeronaves Gripen F-39 agora vão ser produzidas aqui. O Brasil é o único na América Latina a produzir esse tipo de avião de defesa. O Gripen F-39 é um caça de última geração desenvolvido pela empresa sueca Saab. Foi projetado para ser uma aeronave leve e ágil, com capacidade de operar em várias missões diferentes, incluindo defesa aérea, ataque ao solo e reconhecimento. Em 2014, Brasil e Suécia assinaram um acordo de mais de 5 bilhões de dólares para a aquisição de 36 caças, incluindo a transferência de tecnologia para a produção nacional. O caça vai substituir as antigas aeronaves da Força Aérea Brasileira. O Gripen F-39 tem um motor de alta eficiência, consegue alcançar até 2.400 km por hora e pode ultrapassar 15 mil metros de altitude. Bom, e se assim como eu, você também ficou curioso para ver como ele é por dentro? Então vem comigo. Esse aqui é o cockpit do Gripen. Trata-se de um dos caças mais modernos do mundo. São vários computadores, cada um deles dedicado a uma tarefa específica. E olha só, a versão brasileira do caça tem um diferencial, que é essa tela panorâmica sensível ao toque. É por meio dela que o piloto vai ter acesso a todas as informações sobre o voo e sobre a missão. No Brasil, quatro Gripen já estão em operação na base aérea de Anápolis, em Goiás, e dois chegaram ao país na semana passada. Nessa terça-feira, foi inaugurada a linha de produção do F-39 na fábrica da Embraer, em Gavião Peixoto, São Paulo. Agora, outras 15 unidades serão produzidas por engenheiros e técnicos brasileiros que passaram por treinamento na Suécia. Segundo o governo, a previsão é que o último caça seja entregue em 2027. Geramos, assim, com investimento em programas de defesa, um círculo virtuoso de desenvolvimento que leva a inovação e criação de conhecimento tecnológico, criando divisas, rendas e emprego altamente qualificado e trazendo benefícios tangíveis ao Brasil. O presidente Lula participou da inauguração da linha de produção e visitou a fábrica, onde fez o descerramento da placa de inauguração. A aquisição dos caças Gripen traz para a Força Aérea, em particular para o Brasil, o sentido mais amplo à aquisição de novos horizontes, na capacidade de prover a defesa aérea compatível com as dimensões continentais desse país. A aquisição dos caças Gripen traz para o Brasil,